Música Zulmira Fernandes da Silva, Pimenta Bueno, Rondônia Olha, eu ainda não estava sendo sócia aqui, mas eu já, a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Eu já acompanhava ela há algum tempo Meu filho teve que fazer uma cirurgia, pedimos muito, rezamos a família inteira Veio família de longe, porque esperava que ele não se escaparia A cirurgia era muito perigosa, mas graças a Deus alcançamos essa graça Já fez um ano em dezembro, e ele está bem, graças a Deus, trabalhando E eu quero pedir que ele continue com saúde e firme na fé e no amor de Nossa Senhora Música Música Música